Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Eu sei, sabe que eu pego, eu falo que eu sei Então deixa eu, eu começo matando os dois cusão de uma vez Então eu chego, sabe que eu falo a rima depois É que eu tô matando os dois agora, minha duva é que mata depois Sinceramente, sai da minha frente, cê vem pra batalhar só pra curtir a brisa Você quer começar? Pode pai, eu vou terminar porque você é um parasita Esse mano é o Magnus junto com você, cala a boca que cê é bobo E hoje a coça que nós vai te dar vai servir de ração pra esses cachorros Eu moro sem honar, mas sei na favela, cê sabe que você é uma cadela Ela veio pra curtir a brisa, mas você veio só pra roubar ela Tá ligado, mano? E é por isso que a rima é uma ruaça Pra bater em vocês dois e voltar pra casa Você é o cachão que apresenta a minha mente A verdadeira vem de caixa A verdadeira vem de caixa, mas isso aí pra mim não é problema Nós rouba a brisa, nós rouba essa alma A gente vem de mar e rouba a cena Esse é o problema, cê não me entende Por isso que cê quer falar que usa a caixa Só que na caixa cê desencaixa, ou seja, cê não me relá Falou de parasita, entendeu? Esse é o dilema Realmente é um parasita, eu sou vírus acabando com seu sistema Não sei se você está entendendo, agora então é o problema Cê falou sobre o que? Eu te mato, invadi no equado da cena Não, você não é um parasita, você é pior, você pra mim é um arrombado Cê não é nem parasita, cê é uma minhoca embaixo da terra, tá acostumado Vai ficar enterrado, sinceramente, meu mano, eu tenho dó Esse é o estê, nós vim tomar a cena de assalto e feito dominó Demorou, você é MC do funk, porque você quer ser rouba a cena Já nós é vergonha pra mídia, porque nós chega a TV, rompo a cena Tá ligado? Sem maldade, mano, e é por isso que precisa ter a cena Pra você ganhar essa corrida, sai retardatário, ou se você rouba o Ayrton Senna Roubei o Ayrton Senna, e eu não roubei o da cena Até porque ele está na TV, e a TV é aquela que se aliena Por isso que eu nem acito o nego, eu invisto Por isso que aqui é o rimo na chuva Eu não vim pra ser o Ayrton Senna, porque eu não rimo, eu sou fora da curva De quem começou pra quem terminou, barulho pro Stey e pro Magnus É isso, diferentemente barulho pro Bruneine e Cachão 1 a 0 Cachão e Bruneine, mas tudo que vai Forra! Taca o beat, eu tô com a ressurrei Não tem geral, tem geral Posso? Posso que me tá? E aí? Ae família, levanta a mão aí Ae! 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 Você tem que se doar mesmo se vê, vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer Esse cara já começou falando, prender pra dar mano, cê vai tomar pau na rua Cê falou que vai roubar o Zena, ele fez história, cadê a sua? Agora eu já vou te batendo, sinceramente a riné é nua e crua Já que cê falou da TV que te aliena, eu faço uma merda rua Como você quer falar que vai me dar um pau na rua, entendeu? Se ele é assim em braço, não, um pau você nunca vai dar na rua Eu tô na rua, já estou na minha casa, só que, entendeu? Sabe que eu falo verdade de crua? É que eu tô na minha casa Aqui vai embora e volta pra sua Só que sua mente nunca tá sóbia, por isso eu percebi que cê é cópia Cê fala até que a rua é sua casa, então você vai ser expulso da própria Vamos ver se cê arruma a rima, por isso parceiro que é que eu tô no conflito Eu e o Brunein, a gente veio pra ser o hóspede maldito Como vai ser expulso da rima, nessa sua batida você soca seu saliva Porque a rua é um labirinto gigante, e você não percebeu que ela não tem saída Tá ligado? Sem maldade, essa é a porta de entrada Você tá ligado ao anorexio, cria do Savela Eu falei que eu era o Ayrton Senna, o Rubinho Barrichel A casa não é sua, a rua é nossa Sinceramente eu já tô na batida E confirmou as ideias Que esses mano na minha frente pagam de parasita Vocês ó, parasita E você que tá roubando minha brisa O dia que a rua for sua casa Eu cheguei, você vira visita Cala sua boca, tá de tocar agora que eu mando no esporte Cê tentou mandar fatality Pena que ele só foi suporte Cê falou que me expulsa Sabe, tá ligado que você está tremendo É que aqui eu vi de uma favela Se eu ser expulso, eu tô invadindo o terreno Tá invadindo o terreno? Não, se o terreno for meu Por isso que você não entendeu Nesse castelo, eu não sou Deus Mas eu acho que você Disse até que o mano mandou um suporte Realmente ele falhou na rima dele Então é esse pois, esse pois short Vai invadir terreno Tá ligado mano que eu sou verdadeiro Porque nós invadimos o terreno E fazê-los de terreno Sua cara de atabaco Sou a peito de pandeiro Você tá ligado que agora eu vou seguindo Você falou que nós é visita E seu parceiro vai ser meu tapete de bem-vindo Terceiro, 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 terceiro É isso, terceiro round na casa, família Quem quer dizer que eu vou brinca sangue Sangue Aí, cachorro e este Este começa Este na voz Vem geral, vamos pra cima Vem geral, vem geral Aê família, levanta a mão de verdade Aê família, levanta a mão de verdade Aê família, levanta a mão de verdade Puxar o dito que o Sabota me ensinou Jona Su Jona Show Jona Su Jona Show Aê família, levanta a mão de verdade Sem maldade Eu faço meu freestyle sempre ponto pra enterter Você sabe, mano, que isso aqui não é um jogo Mas eu acabo com a sua aposta Eu de mano e com todo o seu HP Você tá ligado, mano? Sai desse PC Nós processa CPU Porque aqui é UiC Você tá ligado que a rua é diferente E os bacon é estreito Não é GTRP Entendeu? Sem maldade, mano Eu vou fazendo minha rima O resultado sempre vai ser lógico Porque aqui nós é X e J Pulando com a minha parte Se apertar o analógico Tá ligado? Sem maldade, mano Eu faço meu freestyle E nessa aqui é Kamikaze Modo easy contra o modo hard Passando com meu calça e lombada Passando só no long rider No long rider Você quer falar que é modo easy ou modo hard? Mas eu dominei toda essa cena Porque eu taguei fogo Eu vou esse Charizard Então eu sempre falo sobre isso Você quer falar de HP? Você quer falar de XP? Mas não deu pra entender Que já que você quer falar de CP Eu vim roubar o seu HD Tipo, como se fosse até o arquivo Só que eu tenho incentivo Você quer tá usando o analógico Eu faço analogia pra gente seguir Topo da pirâmide igual de iranossauro Rex Você não cola na cena nem com o durex Aí parceiro, você tá sendo o Charizard? Nós é Mewtwo demais pra sua Pokédex Você tá ligado? Sem maldade Rima pra somar Em qualquer lugar Para disparar Rima pra trocar Você tá ligado que nós é Mewtwo E em batalha foram Mewtwo Lalais Mewtwo Lalais Mewtwo Lalais Sujeira entendeu Para vencer Na sua conta você tem Mewtwo Lalais Que você recebeu Por isso que você não entendeu Esse cara na minha frente você some Você é Pokémon ou você é um homem Se você é Mewtwo eu sou Mewtwo Por isso que eu vim pra sua escolha Você tá numa bolha Você não é meu aliado Você é o bom brilhinho E uma inutilidade Então coloca na... Barulho pra sua batalha, família E quem começou pra quem terminou Barulho pro Stey Diferentemente Barulho pro caixão Barulho pro Stey 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 Barulho pro Stey